Evangelho do dia Trigésimo terceiro domingo do tempo comum 18 de novembro de 2018 Evangelho, São Marcos, 13 e 24, 32 Ele reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade a outra da terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, 13 e 24, 32 Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais, as estrelas começaram a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade a outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola, quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando verdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, as portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da Salvação